Família Zica Memo Se liga novinha, se liga na pressão A família Zica Memo Só tem patrão Porque o bonde tá De Camaro, Cap e Fiva É e um bem em me dá Assim que as mina pira No pescoço um cordão Na cara um Juliette Daqui a pouco eu vou encostar A nossa hornete Na taça tem xandão Preque, levo e passaporte Porque as mina quer dar um rolé No Veloster Veloster rebaixado Bom, jogão de roda Aí, aí novinha Vou te fazer uma proposta Entrou na nossa equipe Não vai se arrepender O Alice e o Vitinho Vai conquistar você Também tem o Douguinhas E o Cleve e o teu irmão Segurando a base O Luquinha de plantão Os moleque aqui é Zica Os moleque são patrão Se liga no refrão Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-patrão De dia a de noite De noite, de noite, de dia O bonde é a ostentação Tá, tá, tá patrão, tá, tá, tá patrão De dia, de noite, de noite, de dia O bonde é a ostentação Tá, 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 tá Patrão, tá, 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 tá patrão De dia, de noite, de noite, de dia O bonde é a ostentação Yeah rapaziada, aqui é eu mesmo MC Tavinho Fechadão com rapaziada Zica mesmo Ou melhor, família Zica mesmo É nóis, grisado Don't you worry, don't you worry, child